E aí galera, vamos lá. Terceiro rádio de luzinho, esse Magstar 94, tá? Provavelmente nós vamos fazer a iluminação e fazer uma revisãozinha básica. Já visto que esse aqui tá dando potência, tá? Oi, 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 oi. Bem pouco áudio. O bip tá mais alto que o áudio. Tá ok? Passar pra banda. Oi, oi, oi. É, tá dando um pouco, né? Oi, oi, oi. O bip tá bem mais alto que a banda. Então, vou fazer a revisão desse equipamento aqui. Modificar algumas coisas aqui. Tem muita coisa pra se fazer não, né? O rádio tá, vem dizer, quase todo. Funcional bacana. Tá vinha pegando um pouquinho de chiado, mas... Vamos lá. Ó, eu abri o rádio aqui, né? O VR94. Mostrando pra vocês aqui, né? Que o alto-falante, tá? Ele tá... Ixi, tá soldado, ó. Ah, não. Aí, ó. Ele tá... Ligado por um P2. Eita, ó. Parece que tá colado esse trem aqui. Oi, eu tô sem força, ó. Pelo P2, tá? E ligado pelo alto-falante. E o fio do alto-falante original tá isolado. Vem aqui. Eu não sei por qual o motivo, né? Mas... Irei descobrir. Tá ok? Radinho muito bonito, né? Vê ali que a saída dele é bipolares ainda. Ó, o rádio Malásia. Aqui tá... Um pedaço de conduíte. Provavelmente, acho que é pra segurar... É, pra segurar o S-meter, ó. Colocar num pedaço de conduíte aqui pra segurar o S-meter. Eita, nóis. Deixa eu tirar ele aqui. Ó lá. Nota-se que o S-meter tá solto, tá? Se tirar o conduíte que tá segurando. Aqui eu não sei qual foi o esquema que fizeram aqui, né? A placa, vocês podem ver como é que tá a placa, né? É... Aqui é pro LED. Nossa, deve ter que pegar barulho no áudio, hein? O LED aceso. O retorno também, bem... Olha aí. Bem esquisito, bem estranho esse retorno, né? Vou tá modificando isso. Anota-se que também que a... O rádio não tá unificado a sintonia, né? É... Este pino aqui, ó. Ele tem que ser saída aqui e vir pra cá. Retirar esse trim pote. Esse trim pote vai ser usado pra fazer o retorno. Ok? Puxar a alimentação e jumpar os dois pra fazer a unificação. Depois fazer a correção de carrier também, tá? Carrier e frequência. Ok? Primeiramente o rádio vai passar por uma limpeza, né? Tanto nas KNOBS, painel e placa. Mostrando aí como é que ficou a placa, né? Do rádio do Luizinho, tá? Estou aqui no modo AM. Tá ok? Agora eu tenho 9 watts de portadora. Olá! Olá! Alô! Tenho 20 watts de... Pico de modulação. USB. Alô! 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 Pico de 35, modulação de 30, LSB. Alô! 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 E o rádio ficou top, né? Tá aí, ó. Mostrando o servicinho, né? Ainda não tá pronto. Se que tiver 100% pronto, vai já dar uma outra letra pra vocês aí. Ok, pessoal? Vamos modificar, né? Que tava tudo soldado por cima aqui, uma coisa esquisita. Pô, caramba, tá? A sintonia, a unificação de sintonia já tá feita. Agora vamos trabalhar esse retorno. Trabalhar a lâmpada, fazer um esquema aqui pra segurar o VU certinho, tá bom? E regular ele também, que agora, né? Como se diz, quer ver? Agora, como a potência tava baixa, né? Oi! Modulação positiva. Então, vamos lá. No Voyage 95 do Luizinho, né? Aqui atrás tava, como não tinha a moldurinha que segura o VU, tava com conduíte, né? Assim, conforme eu mostrei. Eu tenho um suportinho aqui, né? Do... Bem novinho, né? Tá aí, ó. Vai ser colocado no local. Outra coisa também é essa Kinobe de canal. Tá? Aí, a Kinobe dele tá lascada. Então, isso aqui é lixo. Tá? Vou tá substituindo por essa. Eu tenho bastante Kinobe aí de quase todos... Tu quanto é tipo de IPX, né? Eu tenho, porque eu compro bastante rádio pra desmontar. Eu não curto vender rádio, prefiro desmontar que eu faço bem mais dinheiro, né? E tá aí, ó. Vai ser substituído as duas peças no 95 do Luizinho. Já mostrando aqui que já foi tirada a gambiarra. Tá ok? E vou montar o rádio agora e já testá-lo também. É, pessoal. Esse 94 aqui, nem preciso falar o tanto que ele tá fora, tá? Vamos aqui, ó. AM. AM, tá? Vamos ver se tá tudo certinho. Isso. Dois piques AM. Deixa eu desligar o retorno de um outro rádio que eu tenho aqui. Tá? AM, tá? Deixa eu colocar... Aí, certinho, frequência. Canal 20, onde tem que dar 27,205, tá? AM. Carreiro de AM, pouquinho a coisa fora. Também está fora. Vamos passar pra USB. Trocando a próxima etapa. Fora. Tem que estar 10,6925 em USB. TX. Fora também. Pouquinha coisa, mas tá fora. Aqui tá bastante fora. Tá ok? Vamos passar pra LSB. O 10,6975. Tá bem pra cima. TX. Tá bem loucão, né? Olha lá. Para o cavalo doido. Então, vamos... Tá resolvendo isso aqui já, tá? É bem simples desalinhar. Já já tô voltando. Bom, então, vamos lá, pessoal. Vamos continuar aqui o... O vídeo aqui, tá? Vamos continuar o vídeo aqui. Eu tô mostrando aqui pra vocês. Eu tô aqui em... LSB. Ok? Bom, pessoal. Vamos ver se agora ninguém atrapalha. Então, as duas vezes que eu vou fazer vídeo aqui, o pessoal bipou aqui no celular, né? Então, vamos lá. É... AM, né? 10,6950. Canal 20. 27,205. Passa pra USB. 10,6925. Tá lá. LSB. 10,6975. Tá lá. Frequência em cima. Rádio alinhadinho, o carrier. E... Agora vamos pra escala de potência. A propagação já ficou boa, tá? Mostrando o rádio do Luizinho, como é que ficou. Ah, a placa bem zera mesmo, tá? Iluminação. Deixa eu apagar aqui pra vocês terem... Melhor, né? Mostrar como ficou a iluminação. Tá aí, ó. Iluminação do painel ficou top. Chavinha nova. Suporte do... 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 Agora não tem mais aquele pedaço de... Conduíte segurando. O rádio tá bacana. Tá ok? Agora nós vamos fazer o teste do equipamento aqui. Vamos ver como é que ele tá. Como é que o equipamento se encontra agora. Vamos chamar alguém aqui. Oi, Elifelto. Vamos ver se tem alguém aqui pela frequência. 6KD6. Né? Canais positivos. Tá? Quem que tá chamando 6KD6 aí? Boa tarde. Alô, meu, alô. Boa tarde, boa tarde. Quem que é que tá por aí? QRA, colega. Boa tarde. O senhor tem um avião de um avião de um JPM. O equipamento de um JPM da costa do Sérgio. O senhor, boa tarde. Boa tarde. Para o JPM. Ok, Elifelto. Não é que é eu mesmo, cara. A propagação ainda não abriu legal ainda, hein? Tá bom? Tô aqui modulando com o Voyage. Como é que tá as coisas aí, ô, Erivelto? Chegou já o rádio aí? Ok, positivo, positivo, Erivelto. É, eu também tô só com rádio e antena, mas a propagação não abriu legal ainda, tá? Erivelto, vamos descer lá pro canal 1, lá pro... Como que chama lá, caramba? Lá pro... Grupo Prata Curitibana, lá. Vamos descer lá, vamos ver se fica melhor lá. Vamos ver se ele vai descer aqui. Chegou aí, Erivelto. É, chegou de novo, chegou de novo, chegou de novo, viu? 1x Luz, esse já que é... Deixa mas doaso, você me envia um affecto... É... Que dentro do quadro É... Mostrando como安 muitos né... É sem acesso a recepção. É como... Onde quantoe faz bom que a acessa... O transfer правильно do Ok, positivo, Erivelto. Tranquilo, manda sim, tá? Manda sim, já já eu te mando pra você, tá ok? Como é que tá escutando esse rádio aqui? Um Voyager 94 Plus, do Luizinho de Mirassol, tá ok? Então aqui somente rádio e antena, modulando aqui mais ou menos uns 30 watts, 28, 30 por aí. Tá ok, Erivelto? A propagação ainda não abriu legal, teve hora que chegou quase 7 aí e agora já sumiu, tá ok? Mas tá aí, Erivelto, manda sim, tá ok, pá? Tá aí, a propagação deve ter fechado. Copiou aí, Erivelto? É, a propagação fechou de vídeo. Erivelto? Erivelto? Ok, positivo então Erivelto, tá jóia então, beleza que bacana, vai ficar um vídeo da hora que eu vou jogar no YouTube né, mas tá tranquilo, jóia bacanizada aí, viu? Erivelto, depois você pode acompanhar lá no vídeo, eu mando pra você o link do canal aí né, aí você clica e você vai assistir, você saindo ao vivo e a cores menino, câmbio, não vai ficar tão bacana porque a propagação tá... Tá ok, tá jóia então Erivelto, tá aí ó, bacana a jóia aí né, no Maranguape, tudo bacana a jóia. A jóia, tudo tranquilo e tranquilo né, eu não sei como é que tá aí, aqui pra cá graças a Deus já deu uma paradinha a chuva né, deu uma trégua né, tem vezes que falta chuva, tem vezes que vem demais, mas é desse jeito aí. Tá bom Erivelto? Erivelto, eu vou precisar de você aí, novamente aí né, que eu vou fazer um outro vídeo ali, mas com o rádio do salsicha tá, mas vamos subir, deixa eu ver, não, vamos ficar aqui mesmo. Você aguarda aí que eu vou pegar o outro rádio aí tá ok Erivelto? Tá aí pessoal, até que ele responde né, que ele deve tá gravando um vídeo lá, até que ele responde eu vou pegar um outro rádio ali e vou finalizar esse aqui, esse aqui é o rádio do Luizinho né, vou emendar os vídeos junto com o que ele vai me mandar, pra ver se fica bacana, não vai ficar tão legal porque a propagação não abriu 100% né, ainda lá pro lado do Ceará, mas tá aí falando rádio e antena no Ceará. A todos aí eu agradeço de coração né, por tá acompanhando né, vamos ver ali se ele ainda tá em que apê. Oi Erivelto, Oi Erivelto, já já eu volto aí tá, eu vou pegar um outro rádio e te chamo aqui na mesma frequência. Tá ok pessoal, é, lá no Nordeste lá ele deve tá escutando melhor esse pessoal né, então pode ser que esteja me cumprindo lá, ó. A propagação tá pelada né, ó, agora mesmo o pessoal tá chegando forte aqui ó. Então tá aí pessoal, encerrando mais esse vídeo, Luizinho esse aqui é seu rádio tá, tá pronto, tá bacana a jóia, agora eu vou colocar o alto-falante no devido local né, pra ser funcionado. Tá, não sei o que tava acontecendo ali, vou verificar também e finalizar esse rádio tá. Mas o rádio ficou zero tá, os quinobs aí tá até lumiano, refletindo, rádio ficou zero, zero mesmo esse aqui tá ok. Bem afinadinho, conforme você viu o menino falando, tá ok. É o rádio de número 3, vamos passar pro próximo rádio, tá bom, vou fazer um teste agora, aproveitar que a propagação tá aberta e ir pros próximos rádios. Tá ok, um abraço aí pessoal, um abraço aí ô Erivelto, brigadão, um abraço a todos que acompanham meu canal de vídeo e vamos que vamos. Alves, modula aí meu nome, que eu tô fazendo vídeo, câmbio. Foi um muito melhor, ok, pode ser um vídeo da hora que eu vou jogar no YouTube né, mas tá tranquilo, é bacana de nada, viu Erivelto, depois você pode acompanhar lá no vídeo, eu mando pra você o link do canal aí né. Pô, ô J. Alves, vem de lá, câmbio. Tá ok, tá jóia, tá pai Erivelto, tá aí ó, bacana a jóia aí né, no Maraguá, tudo bacana a jóia, tudo tranquilo e tranquilo, né, eu não sei como é que tá aí, E pra cá, graças a Deus, já deu uma parada, deu uma trégua, já tem visto a chuva, tem visto a chuva, tem visto que vender mais, mas é desse jeito aí, tá bom, Erivelto. Erivelto, eu vou precisar de você e seu raiz, aí né, que o meu rádio da cabeceira da cama, agora ele vai todos os dias, eu acabeasse. Eu tô estranhando que tá escurecendo demais, que eu ferrou aqui, e agora deixa você jogar no outro rádio aí. Então, cara, eu acredito que você tá... E aí Obrigado.